Olá, Mingo! Calma, não se assuste. Sei que procura uma mesa de centro, mas não tem muito dinheiro para gastar, certo? Calma, está no sítio certo. Aqui na arte econômica, temos as mobílias mais elegantes e mais modernas ao melhor preço do mercado. Sinta-se em casa. Granda mambo. Arte econômica. Aqui, o luxo é barato.